olha gente olha meu pitbull que vigia minha casa olha como é que ele é bravo olha isso aqui tá nervoso viu olha isso aqui tá bravo vou fazer que vou pegar a comida dele dá esse papazinho gostoso pra papai dá esse papazinho gostoso pra mim dá meu filho ai 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 vai me morder deixa a moça pegar esse biscoitinho gostoso dá papai dá pitbull bravo ele tá nervoso ele rosa assim ó chorando dá papai deixa eu pegar deixa eu pegar deixa eu vou pegar seu papai olha eu vou pegar eu vou pegar seu papai dá pitbull bravo rapa pitbull vou pegar vou pegar seu papai mas gente como é barro esse menino olha olha gente pôr tezinha no papai dele vou pegar vou pegar vou pegar esse gente ah deve ter medo de um cachorro bravo desse gente olha tamanho não tem não viu tá mas nem documento né meu filho mexe no meu papai pra vocês virem olha você vê a cara de cara olha isso ai tá nervoso viu ai defendendo seu papai dá teste né meu filho com 10 pá tchau gente e aí e aí e aí e aí